5 horas da tarde 5 horas da tarde Não vou desistir Do meu amor de travesti Do meu amor de travesti 5 horas da tarde Você ali Tava sentada na barraca do açaí Eu fiquei louco Quando eu te vi E desde então eu te convido Pra sair Me acompanha lá no bar Joga baralho comigo Entende mais de futebol Que meus amigos Sei que tinha um detalhe E que não era pequeno Mas a maldade desse povo É um veneno A sociedade não aceita Eu sei que ela rejeita Mas eu vou insistir No meu amor de travesti A gente casa no luar O sé é pau a pau E eu não vou desistir Do meu amor de travesti Do meu amor de travesti Tchau, tchau